Oi gente, tudo bom? Então a receita de hoje é mais uma especial do Clausinhando Festa Junina e a receita é pé de moleque, ó, como ficou? Ó, tá vendo? Então se você quer acompanhar essa receita, continua assistindo. 500 gramas de amendoim, ó, sem casca, tá? Torrado e sem casca. Deixei no forno, depois fiz assim pra tirar toda a pele. E aí? Uma lata de leite condensado, meia xícara de açúcar refinado. Esse você não derreveu, né? Ah, esse eu não queimei. Verdade. Duas colheres de sopa de margarina. Bora pro fogão! Deixa eu ver. Bom, no fogo, eu coloquei o amendoim, vou colocar o açúcar, tá? E a margarina. Pra formar uma calda. Esse barulho foi mais uma aluna do meu irmão querendo tirar dúvidas. Mandou pra esse cara, pra visitar o seu site. E ele falou, pode deixar. Ah, que bonitinho! Manda um abraço aí pro meu aluno Paulo Oliveira. Paulo Oliveira. Muito obrigada por curtir meu canal no YouTube. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Bom, ó. Abaixa o fogo pra não queimar, né? Porque pede moleque, não precisa ser queimado. Olha o meu irmão lambendo leite condensado. Eita, Giovana! Bom, agora eu vou colocar o leite condensado. Que tortura! E aí, eu vou colocar todo o leite condensado. E... Vou mexer até dar ponto de brigadeiro. Tá? E aí, na hora que der ponto de brigadeiro, eu já mostro pra vocês. E aí, eu vou colocar Tá vendo? Tá quase quase Bom, ó, tá vendo? Ele ficou com pontos de brigadeiro Você raspa aqui, ele já tá soltando da panela Então eu vou desligar E aí daqui a pouco eu mostro pra vocês Em cima da forma aqui, untada Pra quem não tem o tabuleiro Pode usar uma forma assim, no fundo dela Vou cortar E untado com bastante margarina Pra não grudar, tá? Aí eu vou colocando com a ajuda de uma colher Bom Voltei, ó Pra mostrar como que ele ficou Fica duro Fica duro Então se você não quiser Evita deixar assim, ó Porque, ó Não cai Tá vendo? Pega um garfo pra mim Não caiu Aí a gente força 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 Tô na roça, né? Ó Tá vendo como ficou? Ficou bom Ficou bom Ficou batom também Bom Se você gostou da receita Clica no gostei Aqui embaixo Clica no gostei aqui embaixo Pra mim Se inscreve no canal E me saia no Instagram É arroba Patracolau Ó É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Até as próximas receitas Hum Ó Hum É da gata tua Vai, na abertura Peraí isso Não vai mastigar Não Já vai, poia Meu deus tá sujo Poiê gosta de rir da minha cara, né? Eu Pode ir, Karlin 500 Peraí, ó Tá acabando Ô, ô, ô Gente Eu não vou dar comida pra vocês Não sai Ah, saiu Ai, sai Tá durinho Bom Karlin Ah, tá Você vai fazer assim? Então, por favor Por aqui, vai Pega um prato lá Acabou Os pratos aqui Ai Eu tenho que passar o batom Ai, não Vai Mas não posso gravar assim Fica feio Deixa o batom aqui Olha que gordice É pra emojis Toque de recolher Toque de recolher Carlinho Compareça Tchau 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 Bye Bye Tchau Tchau